Deu trabalho para a polícia. Tatuadora avista Blitz e tenta fugir da abordagem. Ela acabou parada e ainda xingou os PMs. Motorista perde o controle de veículo e só para depois de capotar com o carro. Testemunhas disseram que a mulher estava em alta velocidade. Em Mimoso do Sul, duas pessoas morreram em um outro acidente. Um carro de passeio e uma van bateram de frente e 12 pessoas ficaram feridas, seis delas em estado grave. Homem é morto com mais de 50 tiros em Vila Velha. A população se assustou com o crime. Matou porque foi traído. Assassino da namorada morta em hotel no centro de Vitória, preso. E diz que tinha usado drogas antes de cometer o crime. Na hora, assim, eu não... Não passou nada na minha mente, mas depois... Eu... Com sangue cheio de droga, então... Estou arrependido do que eu fiz. As câmeras flagraram tudo. Mulher usa bebê de colo para furtar celular em oficina. Ela fingiu não ver a menina pegar o aparelho e ainda pediu dinheiro aos funcionários do local. Em uma loja da Serra, outra ladra cara de pau. Ela furtou o celular de uma cliente e saiu de fininho. Vítima e criminosa ainda se esbarraram na saída do estabelecimento. E por falar em furto, mais um prédio é invadido em Jardim Camburi. O bandido agiu durante o dia e fugiu levando uma bicicleta. No dia do motorista, um exemplo de quem não aguenta mais o trânsito caótico. Um bancário trocou o carro pela bicicleta. O veículo de duas rodas tem deixado o Célio com mais disposição e com a saúde melhor ainda. Você emagrece, você fica mais saudável, gripa menos, tem uma série de benefícios. Eu hoje me sinto muito melhor indo trabalhar, minha rotina melhorou muito. Arte e meio ambiente lado a lado. Projeto Social leva jovens para as ruas para aprender a importância de manter o ambiente limpo. E é através do grafismo que eles colocam em prática o aprendizado. Saúde, manteiga ou margarina? No Nutri Dickens a resposta. Saiba qual é a melhor opção para o dia a dia. Tudo isso agora no Tribuna Notícias, primeira edição. Olá, boa tarde. Motorista perde o controle do veículo em Avenida de Vitória. Ela derrubou uma árvore e só parou depois de capotar. A árvore do canteiro central da Avenida Norte Sul foi arrancada pelo veículo. O acidente foi na altura do bairro Jardim Camburi, em Vitória. A guarda municipal identificou a condutora do carro como Gessiane Souza Costa Gonçalves. O veículo ficou completamente destruído. Nesta foto, podemos ver que o carro estava capotado quando o socorro chegou. A motorista seguia no sentido Vitória Serra, quando perdeu o controle do veículo. Testemunhas relataram à guarda municipal que ela estaria em alta velocidade. Cada um tem uma versão diferente, né? Mas o que eles mais falaram é que ela estava em alta velocidade. Bateu no meio fio, pegou lateralmente uma árvore que tinha no canteiro central e capotou. A jovem foi socorrida com ferimentos leves e levada para um hospital da região. Quando a gente chegou, ela já estava imobilizada. E o que deu para ver foi pequenas correções, assim, bem de superficial mesmo. Deu para ver se tinha quebrado alguma coisa, se tinha algum ferimento mais grave. Estava consciente, já estava consciente, estava conversando, sabia onde que ela estava. Que susto, hein? O estado de saúde da condutora do veículo é estável. E em Mimoso do Sul, um outro acidente ainda mais grave. Duas pessoas morreram e outras 12 ficaram feridas. O acidente aconteceu e envolveu-o em um carro de passeio e em uma van que estava lotada. Os dois veículos teriam batido de frente. Duas pessoas morreram na hora por causa do impacto. Outras 12 foram socorridas para um hospital, seis delas em estado grave. Por causa do acidente, o trânsito precisou ser completamente interditado nos dois sentidos. A batida aconteceu às seis e meia da manhã de hoje, na BR-101, em Mimoso do Sul. A imbrudência e desrespeito de uma mulher. Ela dirigiu um carro e, quando avistou a PM, acelerou o veículo. A tatuadora acabou abordada e desceu xingando os militares. A blitz era realizada na rua Antônio Ataíde, em Itapuã, Vila Velha. Era por volta das três horas da manhã quando os policiais se aproximaram do carro. De acordo com os militares, no veículo estavam duas pessoas que tinham saído desta casa de shows. Ao volante estava uma tatuadora de 27 anos que tentou sair rápido com o veículo. Ela acabou abordada pelos PMs. De acordo com a polícia, a tatuadora, identificada como Aline Luísa Nátaly Ramos, ficou revoltada ao ser abordada e teria insultado os PMs. Em depoimento, eles relataram que ela já saiu do carro agressiva, com sinais de embriaguez e cambaleando. A jovem também teria se recusado a fazer o teste do bafômetro. A tatuadora e o outro passageiro foram presos por desacato e trazidos para a delegacia da cidade. Ela foi autuada pelos crimes de desacato, dirigir embriagada e também sem habilitação. De acordo com a polícia, a tatuadora começou o processo para tirar a carteira de motorista, mas não chegou a concluí-lo. Ainda segundo a polícia, o rapaz que estava com ela também teria insultado os PMs e, por isso, foi autuado por desacato. Que absurdo, hein? A condutora do veículo foi levada para o presídio de Viana. Assassinato em Vila Velha. Um jovem foi morto com mais de 50 tiros. No bairro onde o crime aconteceu, moradores disseram não conhecer a vítima. O corpo do jovem estava todo perfurado. Segundo os peritos da Polícia Civil, foram mais de 50 tiros. O crime aconteceu na Avenida União, na entrada do bairro Darli Santos, em Vila Velha. Pelo menos 26 cápsulas de pistola 9mm foram encontradas perto da vítima. A polícia militar foi acionada por volta das 7h30 da manhã deste sábado, mas moradores de bairros vizinhos relataram que ouviram muitos tiros por volta das 4h30 da manhã. A vítima estava sem documentos e não foi identificada. O rapaz usava camisa rosa, bermuda azul listrada e chinelos pretos. No local do crime, a polícia também encontrou esta mochila, que pode ser da vítima. Nela estava uma jaqueta preta e um fone de ouvido. Moradores ficaram assustados com tamanha violência e disseram que o jovem não morava no bairro. Mas com medo, ninguém quis comentar o assassinato. Olha, se alguém conhecer a vítima e tiver informações sobre o crime, pode ligar para o 181. Traição. Esta foi a justificativa dada pelo jovem, que matou a namorada em um hotel no centro de Vitória. Ele foi preso pela guarda municipal e disse que estava drogado no momento do crime. Michel Alves da Silva, de 20 anos, foi detido pela guarda municipal de Vitória, que dava apoio a uma operação da polícia civil para localizar o assassino da jovem encontrada morta em um quarto de hotel da capital. Fizemos um cerco na região da Vila Rubim, que era a informação onde se encontrava o suspeito. Nesse primeiro momento a gente não encontrou naquele local, prosseguimos a outros locais do centro de Vitória, também conhecido por moradores em situação de rua, também não logramos êxito. Porém, nós resolvemos fazer ainda mais uma tentativa com as características do cidadão. Momento no qual a gente desceu na região conhecida ali da Ponte Seca, no centro de Vitória, e logramos êxito em encontrar um indivíduo. Michel confessou ter degolado a jovem com quem manteve um relacionamento de dois meses por ciúmes. Parece que você foi motivado por uma traição. O que foi que aconteceu? O que você topou? Traição. Na hora, assim, eu não... Não passou nada na minha mente, mas depois eu... Com sangue cheio de droga, então tô arrependido do que eu fiz. Pedi desculpa à família dela. Logo após assassinar a namorada, Michel trancou a porta do quarto e deixou o hotel. Mas antes de se livrar da roupa que estava vestindo, que estava ensanguentada, e da arma utilizada no crime, ele confessou o que havia feito a uma pessoa. O depoimento desta pessoa e de uma outra testemunha, que se hospedou no hotel em que eles estavam antes do ocorrido, foram essenciais para que Michel fosse identificado. O acusado foi identificado através das imagens de segurança de um hotel em que ele estava hospedado com a namorada anteriormente. O corpo de Aline Nunes Melo, de 26 anos, foi encontrado no quarto de um hotel do centro de Vitória, no último domingo. O casal costumava se hospedar em hotéis para utilizar drogas. Ele disse que chegou lá na terça-feira, na quarta aconteceu esse episódio da traição, e eles continuaram consumindo droga até o dia do crime, ou seja, até o sábado pela manhã. Além do motivo torpe, porque segundo ele, ele praticou esse crime por causa dessa traição, nós temos aí a impossibilidade de defesa da vítima, tendo em vista que ele sentou-se pelas costas da vítima, deu uma gravata na vítima e aplicou um golpe certeiro, causando um ferimento chamado esgordiamento no pescoço dessa vítima. Uma covardia, né? O acusado foi autuado por homicídio qualificado por feminicídio e impossibilidade de defesa da vítima. Ele já foi encaminhado para o presídio. E agora uma notícia boa. Faculdades do Espírito Santo estão oferecendo consultas de graça para a população. Ao vivo, direto da nossa redação, a repórter Tainá Lopes tem informações sobre esses atendimentos. Vamos lá. Boa tarde, Tainá. Boa tarde, Isabela. Nós trazemos aqui essas ótimas notícias, né? São 7 mil vagas de atendimentos gratuitos oferecidos por faculdades particulares da Grande Vitória, e também pela Universidade Federal do Espírito Santo. Os atendimentos vão desde consultas médicas com especialidades como fisioterapia, odontologia, consultas com ginecologistas, oftalmologistas, alguns exames que também serão oferecidos com pequenos custos de 4 reais até 15 reais, e também consultas com psicólogos, terapeutas, atendimentos oferecidos gratuitamente para toda a população. Para ter acesso a esses atendimentos, a população precisa procurar essas faculdades. Eu vou citar algumas aqui, a Multivix, a Pio 12, a Unesc, a UVV, a Estácio de Sá, entre outras faculdades estão oferecendo essas oportunidades. Você que está em casa pode conferir toda essa lista das faculdades que estão oferecendo essas consultas, e também as informações de como conseguir receber esse atendimento, na reportagem especial que o jornal A Tribuna está trazendo hoje, nas páginas 2 e 3. Lá vai ter toda a relação que você precisa para conferir quais são essas faculdades que estão oferecendo os atendimentos e como ter acesso a esses atendimentos gratuitos. É com você no estúdio, Isabela. Obrigada, Tainá, e daqui a pouco ela vai voltar ao vivo com mais informações para você. Agora uma cena que revolta. Em Domingos Martins, uma mulher entrou numa oficina e furtou um celular. Ela usou um bebê de colo para cometer o crime. As câmeras da oficina mostram a ação da criminosa. Ela entrou no local com o bebê e, segundo os funcionários, teria pedido dinheiro. As imagens mostram que, enquanto eles se reuniram para juntar as moedas, ela permite que a criança pegue o aparelho celular que está sobre o carro. A mulher finge não perceber a ação da menina e, na maior cara de pau, aceita o dinheiro oferecido por um homem. Agradece e vai embora tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Os funcionários só perceberam o furto depois que a mulher foi embora. E eles descobriram que o dinheiro dado a pedinte foi usado para comprar cerveja em um bar do lado. E na serra, um outro furto de celular, também cometido por uma mulher cara de pau, que roubou o aparelho de uma cliente dentro de uma loja. Detalhe que vítima e criminosa chegaram a se esbarrar na saída do estabelecimento. As imagens registraram tudo. A mulher caminha pela loja e vê o celular sobre a mesa do meio. Olha para um lado, para o outro, disfarça e pega o aparelho. É tudo tão rápido que o funcionário ao lado nem viu a ação. O furto aconteceu numa loja de celulares que fica aqui na Avenida Central de Laranjeiras, na serra. A vítima veio até a loja para resolver questões relacionadas à linha telefônica do marido. Durante o atendimento, acabou esquecendo o celular sobre a mesa e foi embora. Menos de um minuto depois, ela voltou. Se deu conta que estava sem o aparelho. De outro ângulo, dá para ver bem o rosto da mulher. Repare que ela pega o telefone e na saída dá de cara com o casal. Era a Maiara e o marido. Ela viu que o celular era meu, ela topou comigo na porta com o meu celular na mão e ela não fez nada. Ela simplesmente olhou para a minha cara e saiu, como se nada tivesse acontecido. A maior preocupação não é com o prejuízo financeiro. A perda tem um valor sentimental. No celular tem vídeos e fotos de momentos importantes do primeiro filho de Maiara. Tem os primeiros passos do meu bebê, tem a primeira vez que ele chupou no canudinho, tem tudo, entendeu? A primeira vez que ele falou. Andreique explica que nesse caso a responsabilidade não é da loja, é do próprio cliente. O que cabia ao estabelecimento foi feito, que era ceder as imagens do circuito interno. Agora, se fosse um crime com bandidos armados, seria diferente. O Código de Defesa do Consumidor fala que o fornecedor, o comerciante, ele ampara pela segurança daquele produto ali. Então, se ela está oferecendo uma pressão de serviço, então no caso mínimo a loja tem que ter câmaras de segurança ou segurança na porta. Então, nesse caso de um assalto, aí a loja teria responsabilidade. Maiara, que está grávida do segundo filho, reuniu as poucas fotos que tem de Davi para fazer um apelo. Um celular que fique de brinde para a pessoa, entendeu? Fica de brinde, eu não quero celular, eu quero apenas o meu cartão de memória. Coloca na sua cabeça isso, por favor, me devolva só o cartão de memória. Sábado, 25 de julho, vamos aos destaques do Jornal à Tribuna. Concurso na Receita Federal com 5 mil vagas e salário de até 16 mil reais. Na foto principal, médico cubano faz sucesso com pacientes. Estudante pega carona com desconhecido e é estuprada na rodovia do contorno. 7 mil vagas para consultas de graça em faculdades. Caixa anuncia financiamento de até 85% do imóvel. Veja ainda o que é destaque no Jornal à Tribuna de hoje. No AT2, galã, louco para casar e ter filhos. Campeão de memória decora 100 números por minuto. E no caderno sobre rodas, Volkswagen lança app com motor turbo. Eles encontraram na arte uma forma de cuidar do meio ambiente. Em Vila Velha, um projeto social tem mostrado aos jovens a importância de manter as ruas limpas. Eles gostaram do aprendizado que agora colocam em prática e ainda ensinam os familiares e amigos através do grafite. Pouco a pouco a parede vai ganhando vida. A sujeira perde espaço para o branco da tinta. É o primeiro passo para o grafite. Trabalho que Pedro Henrique faz com prazer. Quando as pessoas passaram, vê que a escada estava ficando bonita, para não ficar aquela coisa feia que ficava antes, todo quebrado, sujo, fedendo. As paredes são dessa escadaria do bairro Paú, em Vila Velha. A limpeza foi feita por adolescentes da região. Durante um ano, eles participaram do projeto Vila Jovem e aprenderam a importância de cuidar do meio ambiente. A gente já está, desde o ano passado, fazendo um trabalho com essa participação cidadã da juventude e trazendo vivências para eles. Uma das vivências que a gente trabalha é o grafite. E estão trazendo essa técnica agora para a rua, para a escadaria, para estar aplicando e revitalizando o local. Fortalecer essa questão, sim, do espaço público como um lugar que eles possam ficar, né? Para ir em contrapartida a essa questão de que a rua é violenta e de que não necessariamente precisa ser. As oficinas são realizadas três vezes por semana na sede do CRAS, aqui do bairro. Pelo menos 50 adolescentes com idades entre 13 e 17 anos participam do projeto. Nós identificamos que a comunidade, através de seus jovens, estava descartando seu lixo sem forma regular. Então pegamos, através do CRAS, criamos oficinas para identificar e mostrar a eles a importância de não fazer o descarte na rua do seu lixo. Inclusive, nós fizemos oficinas oferecendo grafite, conscientização do meio ambiente, hip hop e também de fazer lixeiras que nós vamos instalar aqui, recicláveis. Dona Carmen mora perto da escadaria há mais de 15 anos. Ela afirma que muito lixo era jogado aqui. Foi nas oficinas que os adolescentes aprenderam as técnicas do grafite. Eles transformaram latas de tinta em lixeiras. É uma tentativa de manter o local mais limpo. Eu vi que o grafite é uma arte muito bonita. Aí eu quis aprender mais. Acabou me inscrevendo e eu acabei gostando até hoje. A expectativa do projeto é que a iniciativa também seja adotada em outros bairros de Vila Velha. Quem mora ou passa pela escadaria em Paú, espera que ela se torne um cartão postal do bairro. Ó, mandando bem ali, ó. Muito legal a iniciativa, né? Parabéns aos moradores que se envolvem com ações como essa na comunidade e fazem do local onde moram um lugar melhor para se viver, não é verdade? Um homem com o uniforme da Secretaria de Justiça se passou por cliente, entrou numa concessionária e durante o teste drive sumiu com o carro. O veículo aparece nessas imagens cedidas por um posto de combustível. O caso aconteceu em João Neiva, norte do estado. De acordo com as vítimas, o homem ficou mais de meia hora na concessionária. O vendedor mostrou vários modelos até que o suposto cliente escolheu um popular no valor de aproximadamente 20 mil reais. Ele pediu para fazer um teste drive e o funcionário com pouca experiência não exigiu documentos. O suspeito deixou apenas uma mochila com outros uniformes da Sejus e desapareceu com o carro. A secretaria disse que vai apurar se há envolvimento de algum servidor no caso. E quem tiver informações pode denunciar pelo 181. E o sábado também é dia de emprego aqui no TN. Só em Cariacica são mais de 300 vagas na Agência do Trabalhador. A Tainá Lopes volta com a gente para falar sobre isso. Direto da redação. Boa tarde, Tainá. Isabela, a Agência do Trabalhador de Cariacica está oferecendo 300 vagas de emprego. Isso mesmo, bastante oportunidade, né? Entre elas, 120 para atendente de call center, 5 para auxiliar de vendas, 4 para consultor de vendas, 15 para técnico em enfermagem, entre outras oportunidades. Tem vaga também para tesoureiro, açougueiro e gerente de recursos humanos. Para se candidatar a essas oportunidades, você que está em casa, precisando de um emprego, vai procurar a Agência do Trabalhador de Cariacica, que fica na rua João Lopes Rogério, em Campo Grande, das 8 da manhã às 17 horas. É importante levar um documento pessoal, a carteira de trabalho e um comprovante de residência. Então, na segunda-feira, você que está precisando de uma oportunidade, é só procurar a Agência do Trabalhador em Cariacica, lá em Campo Grande, a partir das 8 horas da manhã. E boa sorte, nós vamos ficar torcendo por você aqui. Não é mesmo, Isabela? Com certeza, Tainá, é verdade. A gente torce para que o amigo do TN consiga sair dessa fase difícil, não é verdade? E hoje, justamente no dia do motorista, nós vimos na edição de hoje, dois acidentes, um em Vitória e um outro no Sul. Esse, por sinal, gravíssimo. Vimos também o mau exemplo de uma condutora. E o TN faz um alerta para quem pega a direção e abusa da velocidade, comete imprudências. Mas há também motoristas que dão outro exemplo. Você vai conhecer agora um bancário que decidiu trocar o carro pela bicicleta para seguir para o trabalho. E vai ver que ele ganhou, e muito. Quase um milhão de automóveis circulam diariamente nas ruas da Grande Vitória. Os dados do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar ainda mostram que a frota de veículos ultrapassa os 760 mil carros. Hoje é o dia do motorista. E nesta data, o TN quer saber. Você teria coragem de deixar mais o seu carro na garagem e utilizar a bicicleta como meio de transporte? Eu pedalo bastante, diga-se de passagem. A gente tem bicicleta bastante. Fizemos a volta da ilha essa semana. Eu tinha que gostar, mas trocar tudo é complicado, né? Tem muita coisa que a gente não pode deixar de fazer. O carro dá uma certa facilidade, mobilidade. É um pouquinho difícil. Você acha que não ia dar conta? Não, não daria. Ficar cansada? É. Não daria mesmo. Você prefere andar de carro? De carro. Ah, sem dúvidas. Célio teve coragem de trocar o carro pela bike e percorre por dia 20 quilômetros. É com ela que o bancário segue para o trabalho e volta para casa. Ele garante que chega mais rápido ao destino do que pessoas que vão de ônibus ou carro. Depois que você pega, prepara, você demora daqui, de onde eu moro, uns 35, 30 minutos pedalando. É mais rápido ir de bicicleta ou ir de veículo? Veículo motorizado. Eu creio que é de bicicleta, que você não pega tantos obstáculos, né? E nem engarrafamento. Você vai direto, praticamente não para. Mais que um meio de transporte, uma forma de cuidar da saúde. A bicicleta também ajuda Célio a perder peso e ter mais disposição. Você chega com mais disposição para o trabalho, você emagrece, né? Você fica mais saudável, gripa menos. Tem uma série de benefícios. Eu hoje me sinto muito melhor indo trabalhar, minha rotina melhorou muito. Eu durmo com mais facilidade, que você já se desgasta, você deita, você já está com sono, não tem aquela coisa de insônia. Então, é muito bom. Em Vitória, cada vez mais pessoas estão aderindo a bike para a locomoção. Peraí! Pelo visto, não só as pessoas curtem dar uma volta com a magrela. São 32 quilômetros de ciclovia por toda a capital e novos projetos para mais 10 quilômetros devem acontecer até 2016. Atualmente, nós já temos 32 quilômetros implantados e temos 2,8 quilômetros prestes a acontecer, ser entregues, que é o canteiro central da Leitão da Silva, passa a ter uma ciclovia. Temos o projeto da Rio Branco, que o conceito já foi apresentado à comunidade e já temos o retorno. Partiremos agora para os projetos mesmo de detalhamento. A Prefeitura também vem monitorando as condições das ciclovias e você pode ajudar a fiscalizar e denunciar irregularidades através do 156. Reflete no primeiro momento para a vida da pessoa, porque a qualidade dela de saúde, ela fica muito melhor. A questão da poluição, realmente, quanto mais veículos nós temos na rua, mais poluição atmosférica, mais estresse, realmente, porque o trânsito não é fácil. Então, para a cidade, nós temos que dar alternativas de mobilidade além do veículo. A iniciativa de Célio contagiou outras pessoas no trabalho e promoveu melhorias no ambiente. Para ele, andar de bike é aproveitar melhor cada detalhe do dia. É, as pessoas, quando viram eu indo de bicicleta, falaram, poxa, que coragem e tal. Daí começaram a ver, pô, mas se tivesse um chuveiro, eu ia também. Aí o chefe comprou a ideia e instalou um chuveiro. Aí as pessoas que estavam lá meio em dúvida começaram a ir. Mais uns dois colegas, não, mais três colegas foram e começaram a ir de bicicleta também. Muito bacana a iniciativa. Fora que a gente mora num lugar que tem um clima super agradável e é lindíssimo, não é verdade? Café da manhã, para mim, tem que ter aquele pão quentinho, que quando você passa a manteiga, ela chega a derreter, sabe? Pois é, só que aí vem a dúvida, manteiga ou margarina? Qual é a melhor opção? Diz aí, Gavi! Entre as duas, a manteiga é sem dúvida a melhor opção. A margarina, ela não é indicada para ninguém. Ela é feita à base de um processo de hidrogenação, que nada mais é do que a transformação do óleo em pasta. Só que nesse processo, há a formação de gordura trans, uma gordura que é totalmente prejudicial ao sistema cardiovascular. Ela aumenta a colesterol, triglicerídeos, aumenta os riscos de infarto e também de AVC. A manteiga, apesar de também ter que ser consumida com moderação, por também ser uma gordura, ela é melhor do que a margarina, porque é produzida à base do leite, tem menos aditivos químicos e menos conservantes. Agora, tem uma terceira dica aí para quem quer tirar de vez a manteiga e a margarina da alimentação. Só que eu tenho uma dúvida, quem consome a manteiga tem uma quantidade ideal? Luísa, a recomendação é uma pontinha de faca, que é bem pouquinho, ó, duas vezes ao dia. Então, aquela passadinha bem de leve mesmo no pão, na torrada e no biscoito, a gente não pode estar abusando, não. Entendi. Agora, quem tem problemas cardiovasculares, não pode consumir nenhum tipo, né? E pensar, nem manteiga e nem margarina. E aí vem a opção que eu falei que é a mais saudável, que é? É isso mesmo, é o azeite. E se vocês lembrarem dos quadros anteriores, eu dei uma receitinha do azeite saborizado, onde eu coloquei canela, coloquei cravo, ele é uma ótima opção para a gente poder estar utilizando nesse pão. Então, é só passar o azeite? É só passar o azeitinho no pão, na torrada, no biscoito e aí pode consumir. Então é isso, pessoal. As dicas de hoje foram essas. A gente vai ficando por aqui, mas na semana que vem tem novas dicas, né, Gabi? É isso mesmo. Tanto no Instagram quanto no Facebook, é só procurar por Nutridicas com Gabi. E corre lá que eu vou colocar a receitinha do azeite saborizado. Na semana que vem a gente te espera com novas dicas. Até lá! E esta criançada não pode perder. Quem gosta de Carrossel pode comemorar. O Jornal da Tribuna de amanhã vem com um lindo pôster da turminha que está fazendo sucesso nos cinemas. Um presente super especial para os fãs do Carrossel. Para adquirir o pôster, é só comprar a edição do Jornal da Tribuna de domingo. Papais e mamães não esqueçam, hein? A criançada vai se amarrar. E no próximo bloco, mais um furto de bicicleta em prédio em Jardim Camburi. O crime aconteceu em plena luz do dia. Novamente, um prédio em Jardim Camburi foi alvo de bandido. Uma bicicleta foi levada do local. As câmeras de um outro prédio flagraram o momento em que o criminoso já está com a bicicleta e foge. É este rapaz de camisa vermelha. Ele levanta a roda traseira porque nela tem um cadeado e a impede de rodar. O crime aconteceu na rua Rui Bandeira, em plena luz do dia. O bandido ainda não foi localizado. Denúncias podem ser feitas pelo 181. E vamos de emprego. Anote aí as novas oportunidades. Em Aracruz, uma farmácia está com nove vagas abertas, distribuídas para três funções. Para concorrer ao cargo de farmacêutico, é necessário ter concluído o curso superior e ter registro no Conselho Regional de Farmácia, ativo no Estado. Já os candidatos a atendente de operador de caixa, devem ter experiência na função de no mínimo seis meses e disponibilidade de horário. Os currículos devem ser encaminhados para recrutamento.com.br E a gente fica por aqui mais à noite. Nos vemos novamente no Tribuna Notícias, segunda edição, com muito mais notícias do dia. Fique agora com o programa Ponto Cult. Muito obrigada pela companhia e até lá. Legenda Adriana Zanotto